MC Splinter mais um som então, vamos que vamos sangue bom, boa explosão pancadão, cultura de rua então Esquema sensações, dilema sem razões, discurso confusões, palestras sem noções, nas mídias tentações, trazer fome e corrupções, playboys e diversões Pai eterno orações, Pai eterno orações, Pai eterno orações Esquema sensações, dilema sem razões, discursos confusões, palestras sem noções, nas mídias tentações, trazer fome e corrupções, playboys e diversões Pai eterno orações, Pai eterno orações, Pai eterno orações, esquema sensações, dilema sem razões, discursos confusões, palestras sem noções, nas mídias tentações, trazer fome e corrupções Playboys e diversões, Pai eterno, orações Pai eterno, orações Pai eterno, orações Orações